Música Só tenta mais uma vez, amor Faça-se, por favor Investe em mim Aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu sou seu pé, só tenta mais uma vez, amor Faça-se, por favor Investe em mim Aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz 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 Obrigado.